Boa tarde a todos, vamos dar início então a nossa décima primeira reunião pública extraordinária da diretoria, com apenas um item para deliberar, temos o coro de quatro diretores, portanto, apto a deliberar, solicito o secretário então que chame o item da pauta. No processo 48.554.72.2014.58, proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais acerca dos critérios e procedimentos para a revisão da alocação de cotas de garantia física contratadas nos termos da lei 2.783 de 2013. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa. Em 25 de agosto de 2014, a BRAD encaminhou a carta, a BRAD B241CT 2014-0035, solicitando a anel a definição dos seguintes pontos. Descretiva e algébrica da metodologia que será aplicada para a alocação adicional das cotas de que trata o artigo 6º do decreto 7805 de 2012. E de quando haverá revisão das cotas e por qual critério, conforme estabelece o parágrafo 3º do artigo 1º da lei 12.783 de 2013. E 3º dos mecanismos com suas respectivas regras que serão utilizadas para a compensação do nível de contratação das distribuidoras conforme o artigo 3º da lei 12.763 de 2013. Considerando que a definição dessas regras é determinante para a declaração de necessidade das distribuidoras ao leilão A-1 de 2014, ao qual se encerra em 21 de novembro de 2014, a Superintendência de Regulação Econômica decidiu elaborar o material para discussão e submissão em audiência pública. Nesse sentido, foi elaborada a nota técnica nº 375 de 2014, onde são tratadas as propostas para definir o critério e os procedimentos para a revisão da alocação da cotas de garantia física das usinas hidrelétricas enquadradas na lei 12.783. Em 2 de novembro de 2014, o processo foi a mim distribuído. Antes aqui de encerrar o relatório, eu queria fazer de público um elogio à equipe técnica da assessoria e também à análise da Procuradoria, que permitiram que colocássemos em pauta nessa reunião extraordinária num prazo tão curto. É o relatório. Apresentação técnica, que foi feito pelo Paulo. Foi mesmo dia 2 do onço? E aí foi domingo. Boa tarde a todos, senhores diretores. Bom, se trata aqui de um regulamento que a gente tem alguma pressa para colocar em audiência pública em função do leilão a menos um e do ingresso de cotas que vai ter em 2015. Eu vou passar a apresentação. Primeira previsão em relação a esse dispositivo, ele está, a revisão das cotas, ela está prevista no artigo 6º do decreto 7805, onde trata da alocação das cotas incrementais, das usinas que vencem o prazo de concessão e se convertem em cotas. Então, no final desse dispositivo, é dito que as cotas posteriores à alocação inicial serão distribuídas proporcional ao mercado e serão revisadas periodicamente. Se a gente notar bem a leitura desse dispositivo, essa revisão periódica não está vinculada a nenhum critério específico. A alocação incremental tem que ser proporcional ao mercado, mas a revisão periódica não necessariamente. E o decreto 7850, no artigo 1º, novamente vem falar da revisão de cotas, mais uma vez sem estipular um critério. Então, ele é genérico, a alocação das cotas será revisada no mínimo a cada 3 anos, mas não fala qual o critério de revisão. Não tendo critério de revisão, a gente considerou algumas alternativas que estão mais detalhadas na nota e essas alternativas a gente buscou atender a alguns objetivos. Primeiro, tentar compartilhar os benefícios das cotas entre os consumidores, tentar mexer o mínimo possível na contratação das distribuidoras, na medida em que nessa etapa de revisão não é possível fazer a sessão de contratos, como foi feito na alocação inicial, e tentar ao máximo que a relação estabelecida tenha uma eficácia permanente, ou seja, o objetivo perseguido não seja desfeito no processo tarifário seguinte e assim por diante. Então, a primeira coisa que a gente fez foi um diagnóstico da situação atual, de como estão distribuídas as cotas, e também levamos em conta como está a situação contratual das distribuidoras. Esses dados são em relação ao mercado faturado das distribuidoras entre setembro de 2013 e agosto de 2014. Bom, a slide anterior... Anterior, anterior... Isso. As cotas em 2014, elas têm uma simetria grande, você tem empresas com mais de 50%, empresas que têm praticamente cota nenhuma, e a necessidade de contratação também, ela tem um desvio acentuado. Aqui é importante dizer também que eu não estou considerando o vencimento dos bilaterais, eu não tenho essa informação ainda, ela deve ser considerada para o fechamento da audiência pública, de modo que algumas empresas que estão aqui relacionadas como não tendo necessidade em 2015, certamente vai aparecer alguma coisa em função do vencimento de contratos bilaterais, e isso vai afetar um pouco o resultado final, mas não o conceito. A primeira alternativa seria pegar as cotas que vão ingressar em 2015, todo o estoque que nós temos já distribuídos até 2014, e alocar elas proporcional ao mercado, e isso me daria a relação de proporção ao mercado uma exatidão, todos teriam o mesmo nível, mas em compensação, a necessidade de compra para o leilão, que seria a nova barra, seria a barra vermelha desse segundo gráfico, a necessidade de compra para o leilão, ela ficaria bastante assimétrica, você teria distribuidoras que ficariam sobrecontratadas, e você teria outras distribuidoras que teriam uma ampliação bastante significativa da necessidade. Uma outra alternativa, eu vou olhar só a exposição e vou alocar as cotas para tentar mitigar ao máximo a exposição das distribuidoras. Então, eu esqueço a proporção do mercado, e olho apenas qual seria a necessidade para a contratação em 2015, e conduzo as distribuidoras a um nível meta de necessidade para declarar nesse leilão. Essa alternativa, ela é atraente do ponto de vista de que gera uma demanda abaixo no leilão a menos um, e dilui bastante o risco, mas ela aumenta as assimetrias em relação à alocação de mercado. Então, o que a gente pensa é que também não é uma alternativa ideal se eu quiser mirar em uma proporção de mercado no médio e no longo prazo. E a gente considera que esse é o melhor objetivo, no médio e longo prazo, porque as cotas incrementais, elas sempre vêm em proporção ao mercado. Então, o ideal é que eu tenha uma relação pré-estabelecida que aponte nessa direção, para que o ingresso de novas cotas não seja uma perturbação. Então, o que nós propusemos? Considerando que os dois fatores são importantes, a alocação em proporção ao mercado e a exposição, a gente tentou colocar um critério misto. Novamente, os dados aqui, eles não estão completos, mas são o que foi possível preparar. Nesse critério misto, a gente classifica as distribuidoras em dois grupos. O primeiro grupo são as distribuidoras que têm exposição e as que não têm exposição. Essas que têm exposição, a gente divide em mais um subgrupo, que são aquelas que estão com cotas inferiores ao nível de mercado. Então, o que nós fazemos? Nós pegamos as cotas que entrarão em 2015 e distribuímos prioritariamente para aquelas que estão expostas e estão aquém do nível de mercado. Então, eu vou preencher a contratação dessas distribuidoras até o mínimo entre completar a necessidade dela para 2015 ou atingir a proporção do mercado. Isso é uma primeira rodada. O processo se dá em duas etapas. Na segunda rodada, se eu ainda tiver cotas sobrando, aí eu olho exclusivamente a exposição, independente de estar na proporção do mercado ou não. E aí, o que eu resulto com isso é distribuidoras que originalmente não tinham cotas, mas também não têm necessidade, continuam sem cotas e sem necessidade. Distribuidoras que tinham muita cota e tinham muita necessidade vão ter um incremento, ainda que seja um distanciamento da proporção do mercado. Mas esse incremento vai ser menor do que na proposta que seguia exclusivamente por exposição. O que eu estou fazendo aqui na prática é concentrar a necessidade do leilão a menos 1 de 2015 nas empresas que possuem um portfólio mais concentrado em cotas. Ou seja, eu estou alocando um risco potencial de descontratação em quem paga uma energia mais barata. Isso é um equilíbrio, de certa forma, porque o primeiro nível de exposição potencial é baixo, mas eu estou alocando ele em quem tem mais possibilidade de pagá-lo sem ter um aumento expressivo no custo da energia. O que não acontece nessa primeira opção, em que eu distribuo exposição em todo mundo, então além de se beneficiar de um grande nível de cotas, como por exemplo essas empresas que estão aqui, ela não sofre muito risco, então a tarifa de energia dela fica mais assimétrica do que já está em relação às outras. Bom, a combinação dos critérios leva à seguinte configuração para o leilão a menos 1, em termos de necessidade de compra, barra azul, número de compradores, barra vermelha. A nossa proposta, ela chega a uma necessidade de compra de 629 MW médio, esse número não é exato, ele tem que ser refinado até o final da audiência pública, mas as simulações, pelo menos, apontam esse valor. E esse 629 é a menor diferença possível de declaração de necessidade para o ano que vem. O que eu quero dizer com isso? 629 é o total de contratos e frustrações acumuladas, total de contratos que vencem em 31 de dezembro de 2014, mais frustrações acumuladas de leilões existentes anteriores, menos a energia que ingressa em cotas. Então, é a diferença entre esses dois blocos da 629. Quando eu distribuo proporcional ao mercado, o que eu estou fazendo? Eu estou utilizando cotas para sobrecontratar algumas distribuidoras, portanto, eu estou mantendo um espaço grande para ser contratado pelas demais. Esse espaço grande para ser contratado pelas demais pode ser um problema na medida em que vai exigir que geradores que estão vendendo no mercado livre se descontratem lá para vender para o cativo ou simplesmente não vai ter oferta para o cativo. Então, para evitar o risco de não haver oferta, a gente preservou essa diferença mínima, ou seja, a demanda mínima do leilão que necessariamente, então, o que isso quer dizer na prática? A energia existente que está saindo do portfólio das distribuidoras ela vai ser reposta prioritariamente pelas cotas que vão ingressar nesse mesmo portfólio e depois só a pequena diferença seria uma demanda a ser cumprida pelo leilão e essa diferença poderia ser absorvida, provavelmente, pelo leilão porque estava no portfólio das distribuidoras. E aí, o que a gente propõe? Tomado essa solução que mistura os critérios de proporção do mercado e exposição a gente propõe uma trajetória que vá em direção à proporção do mercado por conta daquele objetivo de não haver perturbação e ter um compartilhamento mais equânime entre os consumidores. E aí a gente constrói alternativas de trajetórias quanto mais agressiva for a trajetória a taxa de convergência para a proporção do mercado potencialmente maiores são os problemas de exposição que eu vou gerar sobre contratação e essa possibilidade de gerar uma exposição crônica no setor. Então, é uma escolha, é um trade-off e a gente propõe que seja uma convergência de 25% essa convergência de 25% seria aplicada nos anos de 16 e 17 em 18 você teria a segunda revisão a segunda revisão ela observaria um novo mercado de referência e continuaria a alocação em proporção ao mercado limitar a trajetória de 25% para aí em 2021 você ter a alocação proporcional ao mercado sem mais necessidade de haver trajetória. Bom, aplicando essa trajetória o primeiro ano de alocação de quadros você tem as barras azuis depois você vai para as barras vermelhas então empresas que não tinham nada aqui elas passam a ter um volume empresas que tinham muito tem uma queda mas são quedas administráveis no portfólio ao longo desse tempo o risco de exposição ou não contratação associado não é um risco grande ou maior do que já se verifica hoje. Aqui as necessidades você, ao longo do tempo você pode sobrecontratar algumas mas esses dados que estão apontando sobre contratação são justamente de empresas pequenas então o volume de energia é pouco e as empresas pequenas são justamente aquelas que tem bilateral vencendo que é a informação que eu não tinha para fazer essa conta eu não tinha até o momento então esse dado aqui está viesado provavelmente a diferença não é desse volume ela é menor os que estão sobrecontratados em resumo a minuta de resolução ela faz uma proposta em que a primeira revisão combina uma metodologia que observa a exposição e proporção do mercado com uma trajetória de 25% na resolução isso está colocado como uma tabela mesmo já definindo os valores das garantias físicas na segunda revisão você já vai para a proporção direto pelo mercado não olha mais a exposição mas limita a trajetória a 25% da terceira revisão em diante que é 2021 você adota a proporção de mercado sem necessidade de continuar com trajetória 2021 além de ser um período suficientemente distante para fazer a acomodação das cotas na proporção do mercado sem gerar uma perturbação na recontratação de energia existente é também um ano importante porque em 2022 entra um segundo volume expressivo de cotas no portfólio das distribuidoras e esse segundo volume vai entrar proporcional ao mercado então é ideal que até lá essa proporção já esteja resolvida então basicamente é isso obrigado Paulo procuradoria bom trato-se aqui então a proposta para a definição aqui da alocação das cotas decorrentes da lei 2783 o primeiro ponto é o ponto da competência a ANEL tem competência para estabelecer essa alocação de cotas o artigo 3º da lei 2783 justamente estabelece que a ANEL precisa definir um mecanismo de compensação no nível de variação das distribuidoras decorrente dessa alocação de cotas então de fato essa competência é mesmo da ANEL e a regulamentação desse dispositivo ela de alguma maneira já aponta para a necessidade de revisão dessa alocação das cotas e aponta também que nas novas cotas que são distribuídas elas devem ser feitas de forma proporcional ao mercado então do ponto de vista legal isso dá uma grande discricionalidade para a ANEL para fazer a escolha dos mecanismos que entender mais adequados para a alocação de cotas e para de alguma maneira também compensar as variações decorrentes dessa alocação de cotas bom na medida que a ANEL tem a competência e tem a discricionalidade para fazer isso a avaliação é se os critérios além de aderentes à lei aderem também aos princípios que de alguma maneira estão colocados na lei 12.783 e no decreto 7805 e a avaliação da procuradoria é que sim também está aderente a esse ponto primeiro porque aponta para a previsibilidade esse é um valor que é importante para a ANEL e está bem impregnado aqui nessa proposta que é deixar claramente um horizonte até 2017 e depois um horizonte até 2021 sendo que esse de 2021 ele aponta para a convergência com o critério do decreto que é de proporção ao mercado então tem esse mérito e também como outro mérito que é aderente aos dispositivos legais é que ao estabelecer essa trajetória e essa previsibilidade para as distribuidoras é um mecanismo que também aponta para um incentivo às distribuidoras para fazer uma contratação eficiente do seu mercado a procuradoria se envolveu junto à SRE a tentar finalizar essa proposta examinou a minuta sob aspectos também de legalidade e entende que a proposta está em condição de ser submetida à audiência pública então a revisão da alocação de cotas é de fundamental importância para o equilíbrio da contratação das distribuidoras e para o adequado compartilhamento dos benefícios das cotas entre os consumidores das diversas áreas de concessão o ato que disciplinou a alocação inicial das cotas foi o artigo 4 do decreto 7805 para essa alocação foi instituído um mecanismo de seção compulsória de contratos visando neutralizar as variações nas posições contratadas das distribuidoras esse mecanismo de seção compulsória ficou restrito à alocação inicial não havendo margem ou previsão no decreto 7805 para que fosse aplicado novamente na revisão dos estoques das cotas alocadas nesse caso as usinas convertidas em cotas após a alocação inicial tem seu tratamento disciplinado nos artigos 1º e 6º do decreto 7805 o artigo 1º estabelece que a alocação das cotas de garantia física e de potência será revisada no mínimo a cada 3 anos e que a alocação das cotas de garantia física de energia e de potência a ser definida pela ANEL posteriores àquelas previstas no artigo 4º será feita proporcionalmente ao mercado de cada concessionária de distribuição do SIM e revisada periodicamente então é da leitura desses dois comandos que se verifica que existe um princípio no artigo de fazer uma revisão da alocação das cotas iniciais de modo a trazer um benefício tarifário associado a um ajuste de seção de contratos essa seção de contratos ela é removida do arcabouço então simplesmente manter a trajetória de distribuição de cotas por mercado sem o critério de revisão que já é trazido na norma causaria esses desequilíbrios que acabariam por desvirtuar o próprio objetivo da norma como foi bem colocado pela equipe da superintendência de regulação econômica então a leitura tem que ser conjunta não seria adequado tratar da distribuição de cotas sem estabelecer os critérios de revisão para mostrar então que o princípio da eficiência econômica dessa alocação seja alcançado e como foi bem colocado pela procuradoria outra importância fundamental é que essa norma estabelece um horizonte bastante adequado então é uma acomodação na porcentagem de 25% do mercado que permite que as distribuidoras façam uso dos seus instrumentos de mercado que é a declaração de necessidade e a contratação nos leinões então se estabelece as cotas da minuta de resolução para os anos de 15, 16 e 17 e se estabelece os critérios de revisão de modo que e a taxa de convergência de modo então que há previsibilidade suficiente para que os mecanismos de eficiência de gestão das empresas possam aflorar observa-se então que da definição das alternativas elaboradas pela SRE o que se busca é o atendimento das seguintes premissas que a revisão das cotas alocadas primeiro isso é uma constatação não possui critério predefinido o critério escolhido deve ser o mais equilibrado possível do ponto de vista das variações do nível de contratação das distribuidoras e não é possível se utilizar o mecanismo de inserção compulsória dos contratos para equilibrar variações de contratação dado que essa medida foi específica para a alocação inicial com base nisso a SRE analisou as seguintes alternativas de revisão das cotas alocadas redução equilibrada das tarifas redução da simetria de tarifas de energia proporcional às cotas atuais proporcional ao nível de exporção contra o voluntário proporcional ao mercado as vantagens de vantagens de cada um desses critérios estão detalhadas na nota técnica 375 e não cabe repisá-los aqui para efeitos da abertura de audiência pública importa saber que a área técnica considerou os resultados da análise em cada critério de revisão das cotas alocadas e propõe a combinação das alternativas em prol de uma solução de consenso que observe a exposição atual e a proporção do mercado e suposto a SRE propõe que a nova alocação de cotas se endem em duas etapas primeiro os agentes identificados recebem cotas em montante igual ao mínimo entre a necessidade de contratação e a proporção do mercado e em segundo havendo cotas a repartir a sobra de garantia física das cotas da primeira etapa é alocada a todos os agentes que possuem necessidade até o nível meta de 4.18 do mercado faturado esse nível já é considerando inclusive uma taxa de convergência e a exposição dos mercados o nível atual da necessidade de contração das trabalhadoras tem característica conjuntural de modo que o critério proposto pela área deve ser interpretado como uma disposição transitória aplicava apenas a primeira revisão das alocações de cotas a SRE entende que para as demais revisões deve-se adotar o critério o mais simples possível nesse sentido considera que a melhor proposta permanente de metodologia de revisão e alocação com base do mercado a exemplo do que ocorre com o Itapu e Proinfo daí cada nova revisão seria uma revisitação do mercado de referência carretando alterações marginais nas posições de cada distribuidora em suma foi proposto que a partir da segunda revisão o critério seja o de alocação proporcional ao mercado e que as duas primeiras revisões possuem uma trajetória de convergência de proporção ao mercado na proposta essa taxa de 25% em relação a análise de impacto regulatório a nota traz dentro dela já imbuída essa análise e indicou a conveniência e oportunidade de se estabelecer critérios e procedimentos para a revisão de alocação de costas e garantia física contratados no sistema da lei 12.783 as análises de custo-benefício e as alternativas analisadas contos da nota técnica 375 os efeitos do regulamento poderão ser percebidos pela variação no custo efetivo de cada distribuidor e na eventual exposição decorrente de frustração em compra do leilão existente todavia esses efeitos já foram considerados na análise de custo-benefício a minuta de resolução ela já traz então uma proposta de valores de cota exatamente para poder passar pelo escrutínio do processo da audiência pública então eu só queria reforçar que é a melhor estimativa que a ANEL possui no momento de hoje mas a ANEL sabe que há se espera variações marginais em decorrência do vencimento de contratos bilaterais então esse não é o número final mas é um número que permite com que as distribuidoras possam então verificar a consistência do método que a ANEL está propondo pelo exposto e considerando que consta no processo 48500-005472 de 2014 58 e o prazo de 21 de novembro de 2014 para que os agentes de distribuição apresentem suas declarações de necessidade com o seu leilão a menos 1 de 2014 voto pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental pelo prazo de somente 12 dias a vigorar de 6 de novembro de 2014 até 17 de novembro de 2014 para colher contribuição dos agentes da sociedade em geral visando subsidiar o estabelecimento de critérios e procedimentos para revisão de alocação de cotas de garantia física contratada nos termos da lei 783 o prazo aqui de fato é um pouco curto mas o que se busca é minimizar o efeito colateral de não ter essas cotas estabelecidas a tempo do leilão a menos 1 então por conta disso embora não seja o ideal o prazo vai ficar um pouco curto eu voto em discussão em votação eu voto com o relator também acompanho eu voto com o relator proclamo então que a diretoria decidiu pela abertura da audiência pública com vista receber contribuições para aperfeiçoamento dessa proposta de alocação das cotas audiência pública essa compreendida entre os dias 6 e 17 de 11 de 2014 bem sendo esse o único item da pauta declaro que estou encerrada essa 11ª reunião público-extraordinária da diretoria boa tarde boa tarde a todos e aí e aí e aí Obrigado.